Fala aí seus mal acabado, bom com vocês? Tô aqui com a SHI 175 Na Cidade Baixa, que é o Porto de Salvador, região do Porto Eu fiz um vídeo No domingo Com a Classic 350 Tava fazendo o rolê com a Classic E eu aproveitei pra falar Do CBS, do freio CBS Que é o freio combinado A Yamaha chama esse freio de UBS Mas é a mesma coisa É um Kombi Brake É um freio combinado Quem quiser assistir lá esse vídeo É um vídeo que eu faço meia culpa Admito que eu errei lá no passado Dizendo que o freio combinado Era uma boa E que cabia ao condutor Se adequar a esse freio E que hoje, alguns anos depois Em 2023 Já um pouco antes de 2023, né? Por volta ali de 2020 Eu já tinha me tocado Final de 2020 Eu já tinha me tocado Que o freio combinado Não é uma boa Ele não é seguro Ele é perigoso Porque quando você aciona o freio traseiro Ele aciona pelo menos 30% do freio dianteiro E isso pode ocasionar um acidente Para qualquer tipo de condutor Eu quero até reforçar No vídeo Eu falei de condutores inexperientes Falei também dos experientes Mas eu quero reforçar Isso independe da experiência do condutor Até mesmo condutores experientes Podem sofrer acidente Ocasionados Pelo freio combinado Que não é bom Eu não vou nem dizer Ah, é Contudo, todavia Eu não vou nem colocar condicional Ele não é bom Ele não é legal Mas eu não posso também Incentivá-los a desinstalar Desinstalar o freio, tá? Eu não posso fazer isso Até por uma questão legal Eu não vou fazer isso, tá, gente? Fica a cargo de cada um Cada um toma essa decisão Se vai desinstalar o freio combinado Da sua moto ou não Eu não vou ficar estimulando isso Mas o que eu tenho que dizer Para vocês Deixar bem claro é É perigoso E eu estou fazendo esse vídeo Para poder Reforçar E responder alguns comentários Que eu li no vídeo Que eu fiz Do errei, né? Errei Freio combinado Freio CBS, né? É perigoso Eu preciso Responder alguns comentários E deixar algumas coisas Bem claras para vocês Porque eu sou responsável, galera Eu tenho responsabilidade Aqui nessa plataforma Eu estou aqui Há alguns anos Eu trabalho com isso E Me sinto muito responsável Não somente com os novos condutores Que assistem meu canal Muita gente que está entrando na moto Assiste o meu canal Ou começa O motociclismo Por causa do meu canal Da forma como eu conduzo As motos Da forma como eu oriento Até sempre A frente A direção defensiva Rodar dessa forma Que eu rodo Devagar e sempre Tanto em viagens Vocês me veem viajando Eu nunca estou dando Velocidade alta Sempre Até 120 km Eu não passo disso Enfim Eu preciso reforçar Respondendo alguns comentários Primeiro comentário Que eu quero responder É que alguns disseram que Ah, o freio combinado Não faz diferença Para mim Muito menos o freio ABS Vai do condutor A pessoa se acostuma E aí eu preciso responder Não, não vai do condutor E a pessoa não se acostuma Tá Eu tenho pelo menos Eu não vou falar quantas motos Eu tenho algumas motos Com freio CBS E eu não consigo me acostumar Eu fico com um cagaço Principalmente em dias de chuva Dias de pista molhada Ou quando eu faço uma curva Que talvez surja Algum tipo de obstáculo E alguns inscritos Escreveram muito bem Nos comentários Dizendo Eu caí porque na curva Tinha um animal Ou porque na curva Tinha um objeto E aí ele teve que frear Usou o freio traseiro E aí foi acionado O freio dianteiro O que aconteceu? Derrapou a frente E o cara caiu Mesmo sendo o cara experiente Mesmo ele sabendo Que ele naquela situação Ele tinha que usar O freio traseiro Mas naquela situação Que é uma situação Muito específica Que ele tá numa curva Surge um animal Ou surge um detrito Surge um objeto E a curva Também tem detrito Qualquer objeto na curva Que você acaba não vendo Ou que surge No caso de um animal E você precisa fazer Um freio de emergência Uma frenagem de emergência Se a pista Tiver com detrito Areia Molhada Ou com óleo Você vai cair Porque mesmo sendo Um motociclista Experiente Que fez A utilização do freio traseiro Que em tese É o certo Com o freio combinado O perigo aumenta Por quê? Porque com o freio traseiro O freio dianteiro Será acionado em 30% Então é chão galera É chão Não tem conversa O perigo é esse É por isso que a gente tem que Abolir o freio combinado Do nosso mercado A gente tem que estar forte Em cima dos parlamentares Pra que essa lei Ela caia Nem que seja pra tirar O freio combinado É melhor Muito melhor Abolir essa lei E sabe por que essa lei existe? Porque nós não temos parlamentares Eu vou repetir Nós não temos parlamentares Que rodam Que rodem de moto Eles não rodam de moto Eles não sabem o que é uma moto Eles não tem nem noção Do que é isso A maioria É Nem sabe o que é isso Não sabe nem como é Que funciona o trânsito No dia a dia Eles não sabem Como é a dinâmica de uma moto Das necessidades Do motociclista Se eles não são motociclistas Então eles fazem a lei Baseada em teses Em teorias E não na prática Porque eles não tem essa prática Então por isso Que eles colocaram essa lei Que na realidade Essa lei Ela foi um arrumadinho Um enjambro Da indústria brasileira De motocicletas Pra poder Passar E que não fosse Obrigatório Colocar freio ABS Nas motos Essa é a grande É a chave Dessa Dessa lei Que obriga As motos A usar o freio combinado As montadoras A partir de 2019 Todas as motos Acima de 300 cilindradas Ou a partir de 300 cilindradas Tem que usar freio ABS Então as motos Então as motos Até 300 cilindradas Podem ter freio CBS Ou ABS Mas o freio combinado Que é o CBS Ele é Obrigatório Tá Mas a partir de 300 cilindradas O ABS Pelo menos em um canal É obrigatório Só que as montadoras Pra que não fossem Obrigadas a usar o freio ABS Em todas as motos Porque foi uma mudança Na legislação Para os veículos em geral Carros Veículos leves Eles tinham que ter ABS Todos Então as motocicletas Também em tese Deveriam ter ABS O que a indústria fez Ela fez um acordão Um enjambro Dizendo Não, peraí Vai ficar muito caro Isso vai Deixar muito caro As motocicletas Vai tirar o acesso As pessoas Vai ficar muito caro Mentira Vai diminuir A margem de lucro Da indústria Conversa fiada O que eles inventaram Freio combinado Que é um arrumadinho Ao invés de trazer segurança Para o usuário Para o condutor Essa desgraça Trouxe muitos acidentes Basta vocês olharem o vídeo Eu vou deixar aqui na descrição O link do vídeo Que eu fiz Sobre O freio combinado E o meu erro Meu erro de julgamento Lá de alguns anos atrás Que eu fiz agora Na Classic Eu vou deixar aqui na descrição Para que vocês leiam Os comentários O tanto de gente Que comentou Que sofreu acidente E eu vou pedir Para você que está me assistindo Deixe o comentário Do acidente Que você sofreu Por causa do freio combinado Essa moto Por exemplo É uma moto De 150 cilindradas Ela tem freio combinado Teve uma hora Que eu já precisei Fazer uma frenagem Brusca E a frente Baixou Tá E eu não estava esperando Por isso E mesmo sendo Um motociclista experiente Então Dá susto Então deixa aí Seus comentários Deixa aqui nos comentários E eu convido-os A assistir esse vídeo Que eu lancei Vou deixar na descrição Desse vídeo aqui E faça seu comentário Em relação Ao freio combinado E o que Que te ocasionou Se te ocasionou Susto Ou perigo Então retomando A indústria Para que não fosse Obrigada Uma lei Que não fosse feita Uma lei obrigatória Ao freio ABS Em todas as motos Pelo menos em um canal E não diminuísse A margem de lucro deles Eles sugeriram Esse freio combinado O que que aconteceu? Acataram Tá Não visando A segurança do condutor Mas sim lucro Tudo bem A empresa tem que lucrar Mas eu acho que o Estado Ele tem que preservar Vidas E até mesmo Economizar No custo lá do SUS Da quantidade de acidente O Estado não pensou nisso Os parlamentares não pensaram nisso A gente sabe por que né Eu não preciso dizer aqui Mas a gente imagina por que Resultado Freio CBS Foi aprovado Então não tem essa questão De ter que ter experiência Ter que se acostumar Eu pensava assim Eu era um trouxa Eu pensava que também era assim E eu fui ver na prática A quantidade de gente Que entrou em contato comigo Dizendo não cara É perigoso Freio combinado é perigoso Eu já caí Eu tenho experiência Eu caí numa curva Porque eu não esperava Apareceu um cachorro Na minha frente Na curva Eu tive que frear E freiei com o traseiro Que era o certo Mas eu caí Porque o dianteiro Acionou E a pista estava molhada Ou estava com areia Ou tinha óleo Então galera Não tem essa de experiência Um momento ou outro Se você tiver uma situação Muito específica Você vai cair Por culpa do freio combinado E por último Outro comentário Que eu vi bem peculiar Algumas pessoas Poucas Acho que umas três Falando o seguinte Não tinha que Ou são libertários Ou são liberais Eu sou um liberal Eu sou contra a imposição De algumas leis do Estado Eu sou a favor do Estado mínimo E o Estado eficiente O Estado tem que existir Mas ele tem que ser eficiente Ele pode ser mínimo E principalmente eficiente Mas algumas leis Sim, são necessárias Eu vou explicar porquê E essas pessoas disseram Pra que lei? Não tem que ter lei de nada Deixa o mercado regulamentar Olha só que loucura Deixa o mercado regulamentar Deixa a indústria decidir Galera Se deixar a indústria decidir Se deixar o mercado regular Nesse caso A indústria As montadoras Vão vender motos sem roda Sem tanque E sem freio E você paga a parte Você vai comprar moto Sem roda E aí se você quiser Comprar uma roda De liga leve Você paga Se você quiser Comprar uma roda Arraiada Você paga Se você quiser Comprar um tanque De 5 litros De 10, de 15 Você paga Se você quiser Ter freio na moto Você vai pagar Se depender da indústria Você vai ter uma moto Completamente pelada E você vai pagar Caro e ainda por cima Pagar os adicionais Hoje a gente diminuiu Nos carros Em muito A quantidade De acidentes Porque existe O cinto de 3 pontos Eu lembro que Na minha época De infância De criança Os carros não tinham Eu tenho 44 anos O carro do meu pai Não tinha Cinto de 3 pontos O da minha mãe Já tinha Era um carro 86 Mas era um item Opcional Olha que loucura Isso na época Que eu era criança Que eu me lembro muito bem Que eu não tinha Depois os carros Começaram a vir Com cinto de 3 pontos Mas na época Eu estou citando Que era um item Opcional Você pagava Olha que loucura Você pagava Para ter um cinto De segurança Então gente Não podemos Voltar no tempo Retroagir Não podemos Galera E algumas leis Elas são necessárias Para que a gente Mantenha A vida das pessoas Para que a gente Diminua os acidentes E minimize Quantidade de pessoas Que são atendidas Nos hospitais públicos Então tudo isso Acaba revertendo Na diminuição Do custo do estado Então sim Eu sou a favor De uma lei Que coloque a BS Pelo menos Em um canal Como obrigatório Em todas As motocicletas Todas Não importa a cilindrada E por último Por último Que eu lembrei aqui agora Eu ia falar Só duas coisas Mas teve uma Última aqui Que eu lembrei Tem gente Que acha Que é desnecessário Colocar a BS Em moto De baixa cilindrada Porque tem Um pensamento Completamente Ignorante Porque a moto De baixa cilindrada É leve e fraca Não precisa Mas essas pessoas E eu Eu estou cravando Que é ignorância Porque se você Observar qualquer Vê aqui Crash test Vai lá Aqui no Google Ou no YouTube Coloca aí Moto Crash test Moto Teste de batida Ou carro Não importa Se você Bater uma moto A 60 km por hora Eu não vou saber Fazer a conta aqui Porque eu fugi Da aula de física Mas galera Você batendo uma moto A 60 km por hora O estrago Ao seu corpo É tremendo Imagina a 80 km por hora Então esse papinho Furado E ignorante Completamente Ignorante De fugitivos Da física Da escola É furado Porque a 60 km por hora Vai machucar E muito Seu corpo Vai ser arremessado Na velocidade E o impacto Vai ser feio Ou a 80 km vai ser pior ainda Então com o freio ABS Vai evitar travamento E vai evitar você Bater em algum obstáculo Ou bater no carro Ou sofrer um acidente Então eu não caio Nessa conversa De que a moto De baixa cilindrada Não precisa Porque é leve Porque é fraca É uma questão de Lei da física Galera Tá bom? Deixa aí seus comentários Eu quero muito saber A experiência de vocês Com o freio combinado Seja positiva Ou negativa Essa é a minha opinião Tá valendo a opinião De vocês Eu quero muito Que vocês comentem aqui Porque esse vídeo Eu vou colocar Na playlist Direção Defensiva E vai ajudar A muita gente Que vai entrar No motociclismo Então Eu sei que meus inscritos São extremamente qualificados E nós fazemos parte De uma comunidade Muito importante E eu sei que isso vai ajudar A novos motociclistas Então vamos levar conhecimento A essa galera que vai chegar Até a gente que tem já conhecimento E vamos fazer disseminar Compartilhe esse vídeo Ao máximo de pessoas Deixe seu comentário Com seu relato Para que ajude A novos motociclistas A entender a importância Do freio ABS E os cuidados Que tem que ter Com o freio combinado Freio CBS Tá bom? Um beijo para vocês Muito obrigado E até a próxima Eu queria pedir muito Que vocês deixassem Deixassem o joinha Deixa o joinha gente E se você gostou do conteúdo Considera se inscrever Dá uma verificada No sininho Se está ativado E vai lá no Instagram Eu coloco promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Como essa moto Por exemplo Arroba Chico Sepúlveda Muito obrigado gente Valeu Um beijo E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado